Estas duas questões diferentes, e uma delas era, tu querias ser mãe agora, pronto, está respondido. A outra, se houvesse um acidente e engravidasses agora, querias continuar com a gravidez, ou interrompias a gravidez, ou aceitavas a gravidez e alteravas a tua vida da forma que fosse necessária alterar para levar-te por diante a gravidez. Isso é um jogo, ou assim é assim? Era só isso que eu queria. Dona Guedes, levanta-se. Então, eu vou te dar um exemplo a todos. Dona Guedes, eu vim trabalhar, não tinha mãe. Eu ia, pá, pô, a vó materna morreu a minha Dona Guedes, pegou na sequinha na rua, há muitos anos atrás, já tenho de 73. Foi ficar mais curtinho, foi para o comércio. E, o menino achou que havia de vida angona, Dona Guedes era a hóspeda da casa de Deus, e pronto, saiu-lhe os seus trabalhos. Muito linda, muito bonitinha, sim senhora, não senhora, e a Dona Guedes continua a sua vida muito mais. E, por exemplo, naquela altura, não era como agora. E a senhora Guedes, pô, tem de três anos, e aconteceu. E aconteceu mesmo. Fui para a loja, e vimos o meu patrão, a minha esposa, e o senhor chorar disse, diz a situação que a senhora Guedes estava passando. E então o patrão disse, e a patrão disse, que seria melhor, para mim, se calhar sair de casa de onde eu vivia. Naquela altura pagava 500 euros, ganhava a mim, 500 quilos, perdão, ganhava a mim, e pronto. E as coisas foram acontecendo, resolvido, e concluindo, ao sétimo mês, a Dona Guedes tinha que se decidir ao casal ou não casal. E o outro problema, agora qualquer pessoa trabalha naquela altura, não. Também a Dona Guedes chegava, era o que eu vivava. O meu patrão era o que eu vivia. Porque ali não havia mais dois anos. E o meu patrão disse, que eu ficava, continuava a trabalhar, de um opção, Pedro e São Marino. O que o Alves disse, vaga-lhe muito maus trozos, muito maltratado. Estava tão de mim, mas era tudo uma coisa tingida. E que já estava na hora e o treino, no meu gole. Muito complicado, muito complicado. Havia alimentação profissional, tinha que enfrentar as mulheres. A mulher já vinha 23 horas. Não se esqueça. Para-me cobrar, Dona Guedes teve a sua menina. Um dia de manhã, eu fui deputado, e eu fui deputado, e eu fui deputado, e eu fui deputado, e eu fui deputado. Não havia pai, não havia ninguém. casei, a vida continuou sempre. Ele não aceitava a menina, não queria saber. Que é a menina mais velha, vive lá fora, com muitos sacrifícios, Dona Guedes assumiu. O patrão deixou, deixou-me a trabalhar na loja, visto que era uma menina, cegadinha, honesta, um filho de Franca, foi uma espadreza menina, a menina teve um colher de São Francisco, que era logo ali ao lado, mas eu dou uma gata churuma, passei muita fome, sofri muito, e continuo a me sofrer. Então, tem minha menina, os meus olhos, e minha filha que está lá fora, 40 anos, já tanto, não teve filhos. Obrigado. Tem uma relação, mas a relação dela dizia sempre, mãe, eu não sei, eu não quero ter filhos, porque eu não quero que ele sofra, aquilo que a me sofrer, e o que a me sofrer. Mas é muito difícil, portanto, pelo amor de Deus, o vejam, da maneira que muito vos rodeia, eu já tive muito bonito o namoro, amanhã, já era um homem amadu, já tinha vindo do tramar, e aqui está tudo. Mas, 40 anos de vivência, continuo com o meu marido, venhamos na mesma casa, vivamos do mesmo lar, tive mais dois filhos, continuo na minha casa, tenho dois netos, mas a vida pela dona Gretchen é tão difícil, tão difícil. E não o deixei, porque o meu pai dizia, filha, quando se faz uma juira, uma juira para sempre, e digo-lhe sempre, terra, e amor, os atos se parou, mas é muito difícil. E eu, então, eu vos dão um conselho, dizia sempre às minhas meninas, vocês não envergonham a mãe. E elas diziam, a mamãe mais velha, mãe, mas porquê? A mãe tem sempre essa conversa. E um dia, antes dela partir, para o seu curso, ela disse, me disse, olha, passa assim, sim, sim, tive duas maravilhosas filhas, tenho dois netos maravilhosos, cada mais de nove, com 33 anos, e tenho um filho, que foi o pai dos duas irmãos, e que foi o meu filho, e que foi o meu pai, e continua, está super ainda. Portanto, muito cuidado, porque naquela altura, não havia a firma, não havia o preservativo, não havia nada. Mas se eu soubesse o que se eu, se eu tivesse a maldade, e a experiência que vocês têm hoje, e tanta coisa bonita, que os professores vos ensinam, e às vezes é, nunca zero, naquela altura, não havia nada disso. Ok. Muito obrigado, Ana Guedes. Independentemente do que foi falado, os que assistiram, viram, posso tentar fazer um resumo, mas é benéfico, porque, há aqui já, muitas maturidades, de níveis diferentes, e era isso que, eu acho que o professor Luís, queria realçar. Vocês não podem dizer, que a maturidade que tinham no sétimo, é a mesma que tem no oitavo, e isto vocês sentem, vocês já sentem num patamar superior, os que estão no sétimo para o oitavo, sentem-se num patamar de maturidade superior, os do nono sentem isto, e os do oitavo sentem isso em relação aos nomes, quanto mais alguém que tenha 25 anos. Vocês não percebem ainda, mas vão ver, que o evoluir de 18, de 16 para 18, e de 18 para 20, e de 20 para 25, em termos de maturidade, é um abismo. É um abismo. e era, acho que era o ponto que o professor Luís queria focar, e que não chegamos lá, ajudo que não ficou bem nítido. Quando vocês chegarem lá, vão ver, que uma pessoa com 25 anos, interesses, em alguém muito menor, poderá ter, a nível físico, realmente, mas em termos de afinidades, afinidades, objetivos, tudo o resto, que faz parte, não pode ser muito comum. Não pode ser muito comum. Nós vamos terminar. Agradeço, só atento, esperem. O nono há fica também. Esperem um bocadinho. Antes, os aplaudem, e a Vitor, por sederção. Agradeço à professora, os senhores lá atrás, só deixaram, no mínimo, cada dois casos, são, cada dois casos, ficar a informação, que, a sexualidade, ser humano, não é sexo, exclusivamente. A empatia, não é amor. O amor, exige, a responsabilidade, e a responsabilidade, orienta a vida. Portanto, se vocês se forem, pautando, para algumas dessas, no som, que não são, sermão dos mais velhos, para com mais nós, mas deve ser, o pão nosso de cada dia, para todos nós, analisados, cada uma a sua medida, e das maiores, ou mais, divergentes instituições, se calhar, vão ter um instante de vida. Obrigado a todos, até a próxima. Aplausos. 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 Aplausos.